Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manas, este é um vídeo que eu, tipo, tá, ser muito difícil gravar este vídeo pra vocês mesmo, eu acho que de todos os vídeos, esse foi o mais difícil que eu aqui gravei pra vocês, mas eu vou abrir o meu coração, eu vou falar, vou explicar tudo, manas, é assim, eu acredito muito na energia das coisas e das pessoas e hoje eu vejo o objetivo que me fez criar o canal, manas, eu vejo o objetivo que me fez criar o canal, porque hoje eu vejo que eu só tenho esse espaço, tipo, pra falar as coisas, coisas, tipo, pra, pra partilhar algumas coisas que passam comigo e pra juntos refletirmos, porque, manas, quando tá tudo bem, é muito bonito, quando é algum tema que você vê aí de fora, aí atrás, é muito bonito, mas quando é alguma coisa que, de facto, tá, se passar contigo, não é fácil, não é fácil, porque nós, nós, os seres humanos, às vezes, às vezes, temos essa coisa de, aí, sabemos que pode ajudar alguém, sabemos que pode ser útil pra alguém, mas temos essa coisa, ah, que as pessoas vão falar, ah, tem pessoas conhecidas no meu canal, ah, quem é que o tio fulano, quem é que a tia fulana, quem é que o fulano, quem é que, tá, tá, mas nós temos muito esta coisa, de, às vezes, 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 é algo útil, que vai ajudar pessoas, mas, por causa desta coisa, em contrapartida, então, a gente se isola, e as outras pessoas não aprendem, porque a gente não partilha aquilo que a gente sabe, o que é aquilo que a gente passou, e hoje, com o canal que eu tenho, eu parei e disse, ah, afinal, é por causa disso, que eu tenho o canal do Youtube, porque quando a gente, eu penso que a vida é assim, quando a gente se abre pra vida e aceita os desafios, é como se tivesse alguém a nos indicar, agora vai pra direita, agora vai pra esquerda, agora vai sempre em frente, porque cada passo que a gente vai dar, a gente vai ir exatamente aonde a gente devia estar, é isso, manas, o casamento é muita responsabilidade, manas, o casamento é muita, e pra dar certo é muito difícil, preciso, 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 às vezes, a gente renunciar, preciso, a gente abrir mão, a gente deixar de fazer coisas, a gente fazer coisas, às vezes, mesmo não gostando, casamento é muita responsabilidade, é muita responsabilidade, eu até costumo dizer assim, o casamento é que nem uma semente, a semente pode ser perfeita, a terra pode ser perfeita, fértil, a gente pega a semente e coloca na terra, mas se o agricultor não regar, o agricultor, quando tu vê praga, não cuidar da praga, se o agricultor de 3 em 3 meses, ou sempre que é necessário, não adubar, a semente pode ser boa, a terra pode ser perfeita, mas não vai brotar, porque, porque não houve cuidado, então no casamento é a mesma coisa, o homem pode querer estar com a mulher, a mulher pode querer estar com o homem, mas se ambos não cuidam, aquilo esfria, aquilo morre, e quando digo ambos, é mesmo ambos, porque muitas das vezes, a sociedade pensa que quem cuida do casamento, é só a mulher, ou quem cuida do casamento, é só o homem, mas na verdade, os dois precisam cuidar, para que o casamento dê certo, porque quando os dois não cuidam, o casamento morre, o casamento acaba, o casamento esfria, o casamento esfria, quando os dois não cuidam, o casamento esfria, não tem como, uma coisa que não é bem cuidada, e dá certo, não existe, casamento esfria, faço vídeos aqui no canal, eu não, é tipo, eu gosto muito de, as vezes quando passo por algumas coisas, eu digo, uau, isto pode ser um vídeo para o canal, porque manas, nós criadoras de conteúdo, talvez, eu não digo nós, né, digo, falo por mim, eu quando faço um vídeo aqui, manas, eu não dou, tipo, não dou-me conta aqui, talvez esse vídeo vai direcionadamente a uma pessoa, que talvez pode estar a passar por este problema, tipo, eu pego, não, é útil, talvez é útil, se fosse eu assistir esse vídeo, eu ia gostar, então, vou gravar, mas, manas, as vezes nós fizemos vídeos exatamente para uma só pessoa, porque as vezes paro, recebo mensagem no Instagram, manas, eu digo, uau, valeu a pena fazer este vídeo, valeu a pena, é, porque nós, as vezes, eu, as vezes leio comentários, manas, que eu, tipo, meto a mão na cabeça e digo, meu Deus, tipo, desnecessário, para quê? Mas é isso, se calhar, a pessoa não fez aquele comentário com intenção de ferir, né, tem-se dito que a pessoa só tira de dentro para fora aquilo que tem dentro, né, talvez a pessoa não falou, não, vou machucar a Elsa, não, vou falar isso na Elsa, talvez, epa, fez um comentário, só que se esqueceu, que a pessoa, as vezes, devemos ter empatia pelas pessoas, talvez, não é um comentário que, se você sabe que não agregue muita coisa, ou que, as vezes, a pessoa está a passar por alguma coisa, analisa, é um documentário, para ainda, não, se eu tivesse em alguma situação, e se me dessem esse comentário, porque, as vezes, não é a nossa palavra em si, mas é o momento, é o contexto, sabe, irmã, mas é o contexto, então, há comentários que você respira só fundo e diz, já, cada um pensa da sua forma, cada um só tira de dentro aquilo que tem fora, porque se dentro tem luz, vai tirar luz, se dentro tem treva, vai tirar também treva, então, a gente deve respeitar estes comentários, mas, o que me faz, as vezes, mesmo assim, falar aqui, é exatamente isso, é porque eu sei, que tem alguém ali, que vai agradecer por este vídeo, que vai dizer, eu sou, mesmo até que não comente, mas, que vai dizer, eu sou obrigada, porque este vídeo, foi exatamente para mim, então, só por isso, já vale, já vale, já vale, todos os comentários, que me deixam respirar fundo, já vale, já vale, se tiver uma pessoa, que ver este vídeo e dizer, uau, Elsa, era para mim, mesmo até que não comente, não faz mal, eu, 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 eu acredito muito na energia que as pessoas dão, e quanto mais energia positiva, você emite para o universo, humanas, é energia positiva, que vem na tua vida, não tem como, eu acredito nisso, quanto mais energia positiva, você fazer bem as pessoas, você só querer amar, você só querer respeitar, você só querer ajudar, você quer, você se importar, de facto, com pureza, é exatamente essa energia que vem, em dobro para a tua vida, só por isso, eu faço este vídeo, Elsa, você já disse, que devemos lutar, que devemos renunciar, que devemos abrir a mão, mas, como é que é esse lutar, porque, nós, às vezes, ouvimos muito, tens que lutar pelo teu casamento, tens que fazer isso, tens que abrir a mão, mas, ninguém ainda vem nos falar, tal luta final, é luta física, é luta verbal, é luta, exatamente, primeiramente, parar de procrastinar, porque, nós, às vezes, ouvimos um vídeo, ouvimos uma palestra, e ficamos munidos de motivação, né, ficamos cheios de motivação, e é verdade, não sei o que, mas, o que nos falta, é darmos um passo, e, às vezes, a gente diz, até, podemos dar um passo, mas, Elsa, meu casamento está tão mal, Elsa, eu vejo que, o meu casamento já está, quer dizer, já esfriou, não está esfriado, já esfriou, Elsa, já faz muito tempo, que eu e o meu marido temos problemas, Elsa, já faz muito tempo, que eu e a minha esposa temos problemas, Elsa, praticamente, o meu casamento já terminou, ainda, ainda há chance de eu lutar, deixa eu te dizer aqui, amadas, há, sim, há chance de você lutar, você pode ter o maior problema, mas, não olha, daqui, até, no último passo do problema, porque, se você olhar daqui, até o último passo do problema, você vai se perder, dá o primeiro passo, Elsa, qual é o primeiro passo que eu vou dar? Senta, senta com o teu parceiro, senta com a tua parceira, tira o orgulho do teu coração, mas, quem tem orgulho no coração, não faz aquilo que Deus gosta, não faz aquilo que Deus gosta, então, primeiro, tira o orgulho do teu coração, você diz assim, o que eu quero? Quero resolver o problema do meu casamento, eu sei que a sociedade em si, quando a pessoa está disposta, tipo, quando você é uma mulher que só quer lutar pela tua família, que só quer que a tua família dê certo, a sociedade em si pode te chamar nomes, você, ela é burra, esse é burro, não sei o que, não sei o que, dane-se, dane-se mesmo, você sabe porque que você quer lutar pela tua família, você sabe que a família é a base, manas, a família é a base, quer dizer, o casamento é a base para uma família feliz, manas, um casamento bem estruturado, ter menos chance de ter filhos com o psicológico abalado, filhos depressivos, filhos tristes, sim, o casamento é a base, então, só você sabe por que que você está a lutar pelo teu casamento, então, o primeiro passo é esse que você vai tomar, você vai sentar com o teu parceiro, ou você vai sentar com a tua parceira, não guarda nada no teu coração, abre-se, se você está triste por isso, se você está triste porque você não está bem com o teu marido, então fale exatamente isso, fulano, eu não estou feliz, eu não casei para isso, eu quero um casamento abençoado, eu quero um casamento feliz, eu quero assim, eu quero filhos assim, eu se estiver mal, os meus filhos não vão estar bem, se nós os dois tivermos mãe e pai, se estiverem mal, não tiver aquele ambiente feliz, aquele ambiente extrovertido, não tem como o ambiente dos filhos serem felizes, e serem extrovertidos, não tem como, então abre-se, dane-se para o mundo, mano, até o seguinte, se você fazer seis meses, ainda sem ver muito aquelas amizades, aquelas famílias, tipo, ainda se fecha durante uns seis meses, ouve menos vozes, porque, às vezes, também o que nos faz, a gente não ouve muito a voz de Deus, exatamente, os ruídos do mundo, daqui de fora, porque Deus é evitado nos falar uma coisa, mas o ruído, faz com que a gente não ouve a voz de Deus, então sente com teu parceiro, senta com tua parceira, fala tudo o que você está a sentir, tudo o que você quer, e pergunta se ele está disposto a lutar, você diz, não é fácil, não é fácil, não vamos conseguir em um mês, em dois meses, talvez nem em três meses, mas manas, não vão conseguir em um, nem em dois, nem em três, mas isso não significa que nesse primeiro mês, nesse segundo mês, nesse terceiro mês, não vão ver algumas melhorias, pergunta se ele está disposto a lutar com vocês, diz que você não tem certeza que às vezes podes cair, se você é uma mulher que grita muito, talvez podes te distrair um bocadinho, às vezes gritar um bocadinho, podes cair em coisas que você não cria, mas diz que ainda assim, que mesmo que você cair, você vai reconhecer, você vai pedir desculpa, e vocês vão continuar, faça, manas, faça, faça, manas, porque, olha, é assim, estava aquelas mulheres feministas, que dizem, eu amo mulheres bem sucedidas, mulheres, tipo assim, Vera Dalvis, não sei, eu amo mulheres assim, executivas, mas, eu gosto, eu gosto de mulheres executivas, mulheres que, que sabem que têm, mas, quando chegam em casa, sabem que o cabeça de casa, é o esposo, ai, manas, quando é esse tipo de mulher, então, eu amo duas vezes mais, mas, tem aquelas mulheres feministas, não, agora é igual por igual, não sei o que, não sei o que, por isso é que temos famílias assim, por isso é que temos casamentos assim, porque nós mulheres queremos se dar, que é igual por igual, eu não estou dizendo que nós mulheres, temos que ser as, as retaguardas, da retaguarda, as de trás, as cabisbaixas, não, até porque cientificamente, está comprovado que as mulheres, têm mais inteligências que o homem, talvez é por causa disso, que Deus nos fez assim, porque nós é que temos, nós mulheres é que temos essa coisa, de agarrar a família, de lutar, de chamar a atenção, nós mulheres é que temos essa coisa, então, podemos até, ser executivas, podemos ser aquela mulher, que sabe, que era mulher presidente, aquela mulher, não sei o que, mas dentro de casa, não vamos ser ainda as mulheres, não vamos querer que os nossos maridos, sejam as mulheres, e nós os homens, e muitas das famílias, só está a acontecer isso, muitos dos casais, só estão a chegar, neste ponto, porque, as mulheres, passaram a ser os homens, e os homens, passaram a ser as mulheres, casamento não é fácil, casamento é difícil, casamento é muito difícil, muito difícil mesmo, casamento é muito difícil, e no casamento, quando as pessoas não cuidam, eles friam, o casamento esfria, casamento esfria, amantes, quando o homem, e a mulher, não pegam no casamento, não cuidam, não regam, eles friam, quando deixamos, às vezes, de agradar, nem que for com um copo, com água, a nossa mulher, fazer qualquer jeito, que desperte, que faça a mulher olhar, uau, meu marido fez isso por mim, quando a mulher, não faz algo, não que for qualquer coisinha, qualquer coisinha, e você faz pelo teu marido, o teu marido vai dizer, uau, minha mulher fez isso por mim, isso desperta, isso é que vai fazer, com que o casamento, não termine, do contrário, não tem como, não temos como, temos casamentos perfeitos, é isso, irmã, espero muito, que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, cautela nos comentários, cautela mesmo nos comentários, porque, ia, não estou lá muito bem, para ler comentários, ia, sei que nós, que criamos conteúdo, devemos estar preparados, para isso, mas pelo amor, irmã, não estou lá muito bem, então, evitem comentários, se tiver comentários de força, elsa, é para nem que você, se tiver sua força, a elsa, a elsa, a energia positiva, ia, vai me ajudar, mas, até outros comentários, que que é lá, que que é lá, por favor, ia, manas, por favor mesmo, ia, espero que vocês gostam do vídeo, tchau, até a próxima. tchau,